Bom, falando ainda sobre a tragédia em Brumadinho, gentilmente nos atende agora, também por imagens, pra você que nos acompanha pela internet, o procurador do Ministério Público do Trabalho, o coordenador do Grupo Especial de Atuação no caso de Brumadinho, ele também atuou no caso de Mariana, Geraldo Imediato. Procurador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia. Procurador, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, quais as sanções que a Vale pode sofrer e a experiência que o senhor teve no caso de Mariana, de que maneira essa experiência pode ajudar nesse trabalho a partir de agora? Olha, naquele primeiro caso de Mariana, nós tivemos 19 vítimas e as famílias só foram indenizadas depois de 3 anos daquele episódio. Essas ações individuais foram ajuizadas individualmente, né, claro, por advogados contratados pelas famílias e a demora do processo judicial resultou nessa indenização depois de quase 3 anos do episódio. E nesse evento agora, nós estamos aí com uma perspectiva de quase 3 centenas de mortes, então é preciso que, com base naquela péssima experiência anterior, as famílias sejam reunidas diretamente com a Vale, numa solução extrajudicial que possibilite esse pagamento o mais rapidamente possível. O Ministério Público do Trabalho, como já foi noticiado, ajuizou uma ação cautelar e obteve o bloqueio já de 800 milhões de reais, é um valor compatível com o número de vítimas para essa indenização ocorrer, o mais brevemente possível. A Vale tem consciência de que isso é uma reincidência, que nós ajuizamos uma ação civil pública lá na vara de Ouro Preto, pedindo, em relação a Samarco na época, mas a Vale é ré nessa ação, pedindo várias medidas prévias à instalação de qualquer barragem, que esse plano de evacuação e emergência fosse eficaz, não foi lá em Mariana, a população não teve a mínima chance de escapar das consequências do rompimento da barragem, e agora também quase 300 empregados não tiveram a mínima chance de fugir, porque o sistema de alarme sequer funcionou. Isso mostra, claro, não é, o procurador, uma negligência total da Vale em relação, não só à questão ambiental, à questão de pessoas que moram naquela região, mas do ponto de vista também dos trabalhadores da empresa, não é? Exatamente. Nós temos uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 22, que estabelece diversas providências que devem ser tomadas pelo empregador numa área dessa de risco. A alegação de que a barragem tinha baixo risco, ela não pode ser considerada porque o alto potencial de lesão dela faz parte da sua própria natureza, né? São milhões de toneladas de metros cúbicos de rejeitos que não podem, de forma alguma, ser colocados à montante de onde se estabelece um centro administrativo e um refeitório. Não é possível que, sobre a cabeça dos empregados, paire uma ameaça dessa natureza e sobre populações, né? Então, nós precisamos rever essa maneira de conceder licenças ambientais e esses projetos, não é? Onde se estão as minas, o centro administrativo, o local onde os trabalhadores ficam, absolutamente poderiam ficar abaixo de uma barragem desse tamanho. Procurador, só para a gente terminar a nossa entrevista, o senhor mesmo citou que, no caso da barragem em Mariana, as indenizações demoraram e tem gente que até hoje não recebeu absolutamente nada, não há ninguém que foi preso por causa daquela tragédia. E ainda falando, claro, que a área do senhor é a Justiça do Trabalho, o senhor acha que esse acordo pré-judicial pode sair rapidamente? Quanto tempo? Olha, eu acredito que essa empresa deva ter aprendido algo com o episódio anterior. Não há, lamentavelmente, exemplo no mundo em que a própria empresa cria uma fundação para gerir as suas próprias indenizações. No caso de Mariana, o que houve, houve um acordo lamentável no sentido de se criar uma fundação gerida pela própria infratura para reparar esses danos. Então, até hoje, o município de Bento, por exemplo, não foi reconstruído e várias famílias não tiveram as suas indenizações. Isso na área ambiental e socioeconômica. Na área trabalhista, dois terços dos empregados da SAMARC foram demitidos. Nós tentamos, no Ministério Público do Trabalho, segurar essas dispensas por quase três anos, mas no final houve um acordo com o sindicato, homologado pela Justiça do Trabalho, no sentido de pagar indenizações em plano de demissões voluntárias. Veja bem que esses trabalhadores também foram vítimas desses acidentes, causando um caos social onde eles vivem. E a empresa, até hoje, não voltou a se ativar, Então, veja bem a situação de Mariana, onde não há empregos. E, nesse caso específico, Brumadinho parece a próxima vítima, porque nós temos ali 39 mil pessoas com CPFs e que dependem dessa empresa. E a empresa estará paralisada. Então, é preciso que haja suporte pelo Estado. Esse município vai entrar em calamidade, em razão desse evento, e os trabalhadores, certamente, serão dispensados. E essas famílias têm que ter essa indenização o mais rapidamente possível. Tivemos uma reunião ontem, numa força-tarefa, conjunto a Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e Defensorias Públicas do Estado e da União, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, representando o Estado de Minas Gerais, no sentido de reunião o mais rapidamente possível com essa empresa, para que ela viabilize, desde já, o que é eliminar da Justiça do Trabalho, numa ação ajuizada domingo, pelo Ministério Público do Trabalho, determina o pagamento imediato de auxílio funeral, seguro-saúde, que está na Convenção Coletiva de Trabalho, que se pague um valor remergencial para que essas famílias se sustentem e que a empresa não deixe de pagar salários, independentemente da prestação de serviço, daqueles que já foram resgatados e dos falecidos, porque a família continua, né? O empregado morreu, mas a família precisa de alimentos, as crianças têm que ir para a escola e pagar as suas despesas. Isso a empresa tem que pagar, eliminar, já determina, e também que se viabilize o funeral, traslado, o enterro, assistência psicológica para essas famílias. Isso a decisão já determina. Ok. Procurador Geraldo, imediato, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigado.